Olá, saudações a todos. Dando continuidade ao tema espondilite anquilosante, eu vou falar agora um pouco para vocês sobre o quadro clínico deste paciente. Então, os indivíduos com diagnóstico de espondilite anquilosante, eles têm em comum um quadro de queixa de dor e rigidez. Então, dor na região lombar, dor na região do esqueleto axial, ou seja, da coluna vertebral, com um quadro de rigidez, principalmente pela manhã ao acordar ou durante o dia após repouso em determinada postura. Então, aquele paciente que fica sentado por um longo período em determinada postura, quando ele vai se levantar, ele vai se movimentar, ele sente mais dor nesse momento. Porém, essa dor, geralmente com um movimento, com um exercício prescrito de forma adequada, um movimento de baixa carga, esse paciente costuma ter benefício e melhora dos seus sintomas. Esse paciente, então, ele costuma apresentar um quadro de lombalgia, ou seja, um quadro já de história de dor lombar crônica de longa data, acima de 3 meses, 5 meses. Esses pacientes, eles apresentam uma limitação da expansibilidade da caixa torácica, porque esse paciente, como eu disse nos vídeos anteriores, ele tem uma ossificação tanto das articulações como de tecidos periarticulares, ou seja, tecidos que circundam a articulação, tecidos moles. Com isso, as articulações também, costo vertebral, que é onde a costela se insere na vértebra torácica, e também as costelas se inserem na região anterior do externo, na externo-costal, por ter ossificação dessas articulações e diminuir a mobilidade pela ossificação dos ligamentos, Isso também acaba gerando uma limitação e restrição da expansibilidade torácica do paciente. Alguns desses pacientes também podem apresentar envolvimento de articulações periféricas, ou seja, as articulações que não fazem parte do esqueleto axial. Em geral, ombros, quadril, alguns pacientes até pés, tornozelos ou mãos, o que às vezes se familiariza muito até com artrite reumatoide, por terem sintomas até que simétricos, de comprometimento dessas articulações que nós chamamos do esqueleto apendicular, ou seja, das articulações periféricas. E comprometimentos extra-articulares também podem estar envolvidos, como comprometimento ocular às uveítes, comprometimento pulmonar, como a fibrose do pulmão, comprometimento dos rins, como as nefrites, enfim, uma série de outras complicações podem também estar associadas. Problemas cardíacos, como a insuficiência cardíaca congestiva, ou até mesmo problemas neurológicos, por uma ossificação da articulação atlanto-occipital, que é o atlas, que é a primeira vértebra cervical, onde a base do crânio repousa sob ela, isso pode ocorrer uma subluxação nessa articulação, podendo ocorrer lesões neurológicas. Por subluxações, ou seja, por deslizamentos nessa articulação. Como critérios de diagnóstico desse paciente, são utilizados os pacientes com história de lombalgia com mais de três meses, então aqueles pacientes com uma lombalgia com uma duração longa, que ela piora com o repouso e melhora com o movimento, é muito característico da espondilite anquilosante. Os pacientes com limitação da amplitude de movimento da coluna, amplitude de movimento da coluna vertebral no plano frontal e no plano sagital. Então, o que seria isso? A limitação dos movimentos na coluna, quando a gente fala no plano sagital, eu estou falando no plano em perfil, plano de lado, onde ocorrem os movimentos de flexão e extensão da coluna vertebral. Ou seja, esses movimentos da coluna do nosso paciente, eles estão limitados, tanto para a flexão e principalmente para a extensão. E também no plano frontal. Plano frontal seria quando a gente olha de frente à coluna vertebral. Quando o paciente realiza os movimentos de inclinação da coluna vertebral, estes movimentos também se apresentam mais limitados. Então, é aquele paciente que às vezes só consegue descer a mão aqui, em custa da cintura escapular, porque é ela que desliza levando a mão abaixo da perna, e não porque o tronco está inclinando. Ok? Esses pacientes, como eu disse lá no quadro clínico, eles têm uma diminuição da expansibilidade da caixa torácica, o que começa a levar a uma restrição do pulmão para os movimentos respiratórios. E também uma característica muito comum dos critérios de diagnóstico são as sacroileites. Ou seja, as inflamações na articulação sacroiliacas, que podem ser uni ou bilaterais. Ok? É claro que quando a gente fala de critérios de diagnósticos, uma associação entre esses critérios com o comportamento de sinais e sintomas do quadro clínico do paciente, associado a alguns exames laboratoriais, como nós falamos, a presença do marcador genético do HLA-B27, é que vão levar o reumatologista a fechar o diagnóstico de espondilite anquilosante. Ok? E na avaliação para nós fisioterapeutas, o que nós devemos levar muito em conta é esse paciente, como que ele se apresenta para a gente, como que ele está chegando para a gente, as condições com que ele caminha para chegar até nós, se ele já usa algum dispositivo auxiliar para marcha, se não usa, a postura desse paciente. Ou seja, desde o momento que ele entra no nosso consultório, na nossa clínica, durante a história desse paciente, é muito importante a gente perguntar para ele sobre história familiar, se algum parente, alguém da família também apresenta a doença, a espondilite anquilosante, a queixa principal do paciente. Como eu falo, é muito importante tudo o que nós conseguimos mensurar como fisioterapeutas, então os sinais, os sintomas são importantes, mas e a queixa do nosso paciente? Eu me lembro na época de faculdade ainda, onde eu ainda estava num período atendendo, fazendo uma época de estágio, e um dos pacientes que eu atendi, ele tinha espondilite anquilosante. E no dia que ele chegou, durante o tratamento, na data da avaliação, ele falou para mim que uma das coisas que ele mais sentia falta é conseguir abraçar a esposa dele e dar um beijo na esposa dele. Por quê? Porque ele já estava assumindo aquela postura que eu falei para vocês anteriormente, aquela postura do esquiador. Então ele tinha dificuldade de endireitar o tronco para poder beijá-la. Então, algo que para a gente, no nosso dia a dia, a gente nunca vai imaginar, mas quem passa pelo problema, vai percebendo as dificuldades do que era muito comum anteriormente, e o que hoje não consegue mais fazer. Então é muito importante colher com o paciente a queixa principal dele. Ou seja, as queixas, o que mais vem incomodando ele no dia a dia. Então, a inspeção desse paciente, uma avaliação postural minuciosa, tanto no plano frontal, quanto no plano sagital, quanto no plano transversal também, é muito importante para a gente colher dados com esse paciente tridimensionais da postura dele, para nós trabalharmos futuramente com objetivos e condutas que respondam às necessidades desse paciente. E, por fim, o exame físico avaliando toda a mobilidade da coluna vertebral, então, desde a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, coluna sacroiliaca, articulação de quadril, que é muito acometida nesses pacientes, e articulação também glenomeral, articulação dos ombros. É claro, se o paciente tiver alguma queixa em articulações periféricas, também é interessante, mas, principalmente, um exame físico do esqueleto axial, ou seja, da coluna vertebral, incluindo os quadris desse paciente. Porque é bem provável que, futuramente, ele vai ter uma anquilose das articulações vertebrais, o que vai levá-lo a uma posição, uma postura mais fletida, com uma deformidade em flexão dos quadris. E, por fim, uma avaliação também da mobilidade, da expansibilidade da coluna torácica, ou seja, da caixa torácica do nosso paciente. Porque, com o passar do tempo, ele começa a ter cada vez mais restrições, essa articulação, o que vai limitando a expansibilidade, ou seja, a incursão respiratória desse paciente. Enfim, espero ter elucidado um pouco mais para vocês sobre o quadro clínico desses pacientes, os critérios que são tomados como diagnósticos para efetivamente determinar se é ou não uma espondilite anquilosante, assim como a avaliação do fisioterapeuta para se determinar os objetivos e a conduta que irá se estabelecer. Eu deixo aqui a todos um grande abraço. Para quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe os seus comentários, compartilhe com seus colegas o assunto, o tema. Para quem ainda não tocou o sininho, toca o sininho aqui embaixo. Toda vez que a gente postar algum tema novo, você será notificado das nossas postagens. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Até mais! Tchau! 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 Tchau!